Em nome de Jesus, aleluia, ela tem a ser abençoada, né? A 18, amém, 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 desculpe. Nós oramos nesta noite, nós queremos a libertação, nós queremos a mudança, nós queremos nesta noite. Ele tem a ser abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. o 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